Opa, fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá a mais um vídeo aqui no nosso canal trazendo para você aqui hoje um exercício de degradê se de repente você não sabe o que é degradê eu vou te explicar degradê são basicamente essas transições vou pegar esse desenho aqui como exemplo olha aqui no nariz, por exemplo, tem uma parte clara, um brilho e aqui tem um tom mais escuro mas essa transição da tonalidade escura para o tom claro ele não acontece de uma forma brusca veja que é uma transição suave onde não dá para perceber onde terminou o tom escuro e onde começou o tom claro olha essa parte aqui no olho, por exemplo, também olha, aqui tem um tom bem escuro, como você pode ver e aqui já tem um tom mais claro e entre essas duas tonalidades há aqui uma transição suave e isso é com certeza uma das coisas mais importantes no desenho são os degradês e existem vários exercícios para você treinar degradês diversos exercícios e o que eu vou te ensinar aqui é um desses exercícios, tá bom? qual a ideia nesse primeiro exercício aqui acima? eu vou começar com uma tonalidade escura e com o mesmo lápis eu vou conseguir aqui um tom médio como você pode ver aqui, escuro, médio, claro e quando chegar na parte clara eu vou levantar o lápis tão leve que vai ficar um tom bem claro mesmo usando uma graduação escura ao longo do exercício que você vai entendendo como funciona, beleza? então vamos começar pelo tom mais escuro aqui então para conseguir esse tom mais escuro eu vou passando o lápis um pouquinho mais forte preenchendo aqui o começo desse retângulo esse retângulo você pode fazer utilizando uma régua é bem simples mesmo pode fazer 6 centímetros por 2 de altura já é legal para você treinar então eu vou insistindo aqui passando o lápis em várias direções deixando o máximo homogêneo que eu conseguir e olha só quando chega aqui próximo ao tom médio que vai ser aqui no meio eu já vou levantando um pouco o peso da mão para não fazer aquele tom tão escuro mais porque aqui a gente já quer uma tonalidade média isso te ajuda inclusive a controlar o peso da mão para você ter esse domínio do peso da mão saber onde você pode forçar mais onde você pode passar o lápis mais de leve então aqui eu já estou passando o lápis um pouco mais de leve em relação a essa parte só que eu não passo tão leve porque ainda tem um tom mais claro do que ele entendeu? então eu vou chegar nessa parte mais clara vou ter que passar o lápis mais leve ainda então aqui eu quero um tom médio então eu vou aplicar aqui uma força intermediária acertando também para ficar certinho aqui seguindo o retângulo olha só veja que não ficou uma divisão entre o escuro e o médio está vendo só? ficou uma transição suave então essa é a ideia do degradê e agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do médio para o claro então levando o peso da mão ainda mais se eu já estava passando leve aqui eu vou passar mais leve ainda quase não tocando no papel para a gente conseguir um tom bem clarinho um cinza bem clarinho vamos trabalhar bastante aqui a divisão a fim de deixar o mais homogêneo possível de forma que fique perceptível a passagem entre as tonalidades aí você pode vir retocando você pode escurecendo mais a parte escura escurecendo mais um pouco o tom médio até você deixar com essa sensação de estar começando escuro e vindo clareando à medida que vai avançando para a direita legal? aqui eu nem vou espalhar se você quiser espalhar com o insuminho também ou pincel tudo bem não tem problema você pode fazer isso também mas aqui eu não vou espalhar eu vou já passar para esse outro exercício aqui abaixo que é um pouco diferente nesse outro a gente vai fazer um pouco diferente a gente vai escurecer aqui as duas extremidades essa parte também essa parte são as partes que a gente vai escurecer e vai passar por um tom médio até chegar no claro o claro no caso vai ser aqui o centro beleza? então vamos lá começar escurecendo aqui desse lado direito como você já sabe aqui eu posso forçar um pouco o lápis estou usando o papel sulfite papel comum e olha só aqui já fazendo a transição para o tom médio se ficar com uma marquinha assim você pode passar o lápis corrigindo preenchendo as partes claras que estão ficando no meio porque a gente precisa deixar um sombreamento uniforme olha só fiz aqui uma transição para o tom médio agora já fazendo uma transição para o tom mais claro aqui para o centro diferente do exercício que a gente fez acima aqui o centro é que vai ser mais claro então eu passo o lápis bem de leve aqui nesse meio estou sempre corrigindo aqui as transições isso é muito importante o principal foco aqui desse exercício é justamente você trabalhar as transições das tonalidades não deixar marcado deixar quase que imperceptível essas passagens de tonalidades então aqui a parte clara eu passo o lápis bem de leve quase não tocando do papel bem leve mesmo então um tom bem clarinho e aqui agora eu já começo a forçar um pouquinho o lápis fazendo já esse tom médio olha só que interessante e vou avançando aqui para a direita e já vou escurecendo mais olha só pegando um pouco mais forte nesse sentido eu vou levantando o peso da mão nesse sentido contrário eu vou apertando mais o lápis conforme eu vou indo aqui para a direita no centro quase não tocando no papel e assim você vai insistindo corrigindo as transições escurecendo um pouco mais aqui um pouco mais ali e vai deixando aí com essa passagem suave entre as tonalidades e pronto tá aí os dois exercícios prontos então você pode colocar em prática também use várias graduações esse eu fiz com lápis 6B aqui no papel sulfite você pode fazer também com lápis HB depois fazer outro com lápis 2B fazer mais outro com lápis 4B 6B 8B lapiseira enfim explore os materiais que você tem aí que de repente além de treinar a sua percepção em relação aos degradês você também vai treinar a leveza da mão o conhecimento dos materiais se você está começando agora então espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal se você for novo por aqui deixa o like aí também para fortalecer o canal e a gente se vê em um próximo vídeo beleza? grande abraço valeu fui valeu